Eu quero ver como é que é Pra sacudir esse festão, cadê o grito dos piões? Quem tá afim de diversão, levanta o pé Faz um tropé e bate na palma da mão E quem tem um compromisso, desencana e larga disso E libera a emoção, eu quero ver como é que é Cadê o grito das mulheres? Pra sacudir esse festão, cadê o grito dos piões? Vamos botar fogo nessa festa A tristeza que não tem lugar Essa é a galera da folia, esse clima contagia Arrepia e bota pra quebrar Eu quero ver como é que é Cadê o grito das mulheres? Pra sacudir esse festão, cadê o grito dos piões? Eu quero ver como é que é Cadê o grito das mulheres? Pra sacudir esse festão, cadê o grito dos piões? Arrepia galera! Vamos botar fogo nessa festa A tristeza que não tem lugar Essa é a galera da folia, esse clima contagia Arrepia e bota pra quebrar Eu quero ver como é que é Cadê o grito das mulheres? Pra sacudir esse festão, cadê o grito dos piões? Eu quero ver como é que é Cadê o grito das mulheres? Pra sacudir esse festão, cadê o grito dos piões? E é